Ah, e você sai no quintal pra tomar um sol? Prende a cachorra pra outra que não se matar com a cachorra? E olha quem vem no teu colo querendo mamar na tua blusa. Pior que ele machuca a gente. E não esquece, não esquece de mamar na blusa da gente. Tá acomodado aqui, espia. E eu sou obrigada a segurar esse baita gatão aqui, porque se eu pôr no chão, a cachorrinha vai em cima dele. E aí é bem perigoso a Mel arrancar o piso que eu pus na frente da casinha e vir em cima da cachorrinha, que nem ela fez outro dia. Mas ele machuca a gente. Ele desfia toda a blusa, ele arranha. Ó, mas não esquece, meu Deus, já tá um cavalão, tem acho que mais de três anos, ó. Pra tomar um sol tem que prender a Mel. Senão não tem condições de sair aqui fora pra tomar um sol. Aí, que beleza. Pior que enfia a unha na blusa da gente, viu? E arranha toda a gente. Ai, tá me arranhando, meu Deus do céu. Tá me arranhando aqui. Tá me arranhando. E olha quem tá aqui, ó. Ó, não dá pra ver, né? Peraí, ó. Quem tá aqui de olho, ó. A pequenininha, ó. Tá de olho. Ela tá inconformada. Do mamão, tá aqui em cima de mim. E eu deixar... Ai, mas ele tá me arranhando. Ele arranha a gente, meu Deus. Eu nunca vi um gato gostar tanto de mamar em blusa que nem esse. Meu Deus do céu. Olha que coisa impressionante. Ele não esquece, né? Ai, vou ficando por aqui. Que não dá, não. Olha, deixa ele mamar na blusa um pouquinho, porque eu vou tomar banho. Ele molha toda a blusa. Fica aquela meleca. Mas olha o tamanho do gato. Ainda quer mamar na gente. Olha só que coisa. E vai procurando um lugar onde não tá molhado pra ele mamar na blusa. Impressionante. Olha o tamanho do gato, ó. Tá gigante. Fica por aqui, pessoal. Tchau. Um beijo. Um beijo.